No vídeo de hoje vou te ensinar um pudim extremamente cremoso para o seu almoço de dia das mães. E é um pudim 4 leites. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar a receita preparando o caramelo na forma. E para ser até mais rápido e mais fácil, eu coloco direto a assadeira na chama do fogão. Eu espero só um pouquinho o alumínio esquentar e aí eu vou polvilhando o açúcar. De açúcar eu vou colocar uma xícara de chá. Eu estou usando o cristal, mas se você tiver o refinado é até melhor e mais rápido. Eu vou esperar ele dar uma derretida e eu acrescento o restante que ainda ficou aqui na tigelinha. E não tem problema, pode ir mexendo para ajudar o açúcar a derreter mais rápido. Esse caramelo vai ser um caramelo seco. Eu não vou colocar a água aqui, somente o açúcar derretido. Agora que ela já derreteu um pouco mais, eu acrescento o restante do açúcar. Eu vou mexendo aqui até esse caramelo derreter completamente e ficar numa cor de guaraná. Prontinho, o caramelo feito. O açúcar já derreteu por completo. Acabei de desligar o fogo. Agora, cuidadosamente, com um pano de prato seco, eu vou dar uma mexida aqui na assadeira para espalhar esse caramelo na lateral. Prontinho, o caramelo em toda forma. E não tem problema se caso ele escorrer, porque depois que a gente assa o pudim e na hora dele esfriar e ser desenformado, tudo fica no lugar. O caramelo fica embaixo e quando a gente vira, ele cai na lateral. Agora eu deixo a assadeira aqui de lado reservada, enquanto eu preparo o pudim. O pudim é super simples. A gente só mistura os ingredientes. Não precisa nem de liquidificador. Mas se você quiser, também pode fazer no liquidificador. Eu começo colocando uma caixinha ou uma lata de leite condensado. O leite condensado é o primeiro leite. O segundo leite é o leite em pó. E aqui eu uso 3 colheres de sopa. Eu misturo bem ele aqui para o leite em pó dissolver. Eu estou colocando nessa ordem. Primeiro o leite condensado, depois o leite em pó. Não é nada assim muito diferente. É só mesmo porque eu acho mais fácil do pó dissolver no leite condensado, do que depois no próprio leite ou já com o ovo junto. Mas para quem vai bater no liquidificador, é só colocar todos juntos de uma vez, sem ordem definida. Agora eu coloco o terceiro leite, que é uma xícara de chá de leite integral. E o quarto leite, que é uma caixinha de creme de leite. E por último, eu vou colocar os ovos e as gemas. São dois ovos inteiros e duas gemas. Agora sim, é só misturar tudo, até ficar um líquido bem homogêneo. Nessa receita, em vez de ser quatro ovos, são dois ovos e duas gemas. Isso tudo é para que o pudim fique ainda mais cremoso. A clara, ela tende a formar mais bolhas no pudim. Enquanto a gema não, fica 100% cremoso. E a gema também é um espessante, então ajuda a cozinhar muito mais rápido o pudim. Enquanto a clara tem água e é o contrário, acaba formando mais líquido no pudim. E não se preocupe, não precisa tirar a película da gema. E o pudim não fica cheirando o ovo. Claro que você tem que usar ovos frescos e consumir o pudim gelado. Mas pode seguir a receita à risca, que dá super certo. Prontinho, gente. Só isso mesmo. Só misturar e já está pronto. Agora eu vou colocar na assadeira com o caramelo. E como eu misturei o pudim à mão, eu sempre gosto de passar ele pela peneirinha antes. Porque assim, se ficou algum gruminho, olha só, já fica aqui na peneira. Agora eu cubro a assadeira com papel alumínio. O lado brilhante sempre em contato com o alimento, com a parte de dentro. Coloco a assadeira dentro de uma maior, para o banho-maria. E eu gosto de colocar a água já levemente aquecida, que assim é mais rápido na hora de assar ali no forno. Um pouco abaixo da metade da assadeira já é o suficiente. Coloco um pouquinho de vinagre, para não manchar o alumínio. Prontinho. Agora eu levo para o forno, que já está pré-aquecido. Eu gosto sempre de assar o pudim em uma temperatura mais baixa e mesmo que seja um período mais longo, porque assim ele fica bem cremoso. Então eu deixo 180 graus e aí ele fica em torno de 1 hora e 10, 1 hora e 20 no máximo, tá? Se você quer assar em uma temperatura mais alta, para ele ser mais rápido, ou se você tem o hábito de cozinhar o pudim em uma panela específica, na boca do fogão, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Pudim pronto. E olha só como ele está bem soltinho da forma. Eu coloquei 30 segundinhos a assadeira direto na chama do fogão, só para o caramelo amolecer, porque ele estava bem geladinho. Agora eu já viro ele no prato. A validade deste pudim é de 4 a 6 dias sempre na geladeira. E sim, gente, pode congelar pudim. Eu já congelei o pudim normal com caramelo e tudo. Depois na hora de consumir, desce do congelador para a geladeira e consome normalmente. No congelador ou no freezer, ele é válido por 30 dias. E essa é a minha sugestão para a sobremesa do almoço de dia das mães. Como eu sou mãe, essa é a minha sobremesa favorita. Agora eu quero saber de você. Coloca aqui embaixo nos comentários, qual a sobremesa que não pode faltar no seu dia das mães. Agora olha só a textura desse pudim. Extremamente cremoso. Gente, é muito mais cremoso do que aquele pudim tradicional de leite condensado. E ele é muito suave, ele não é doce demais. É doce na medida certa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de pudim, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. Eu vou ficando nessa. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto